Olá, patriotários! Vocês viram aí o que o Lula fez? O que o Lula acabou de fazer? Não! Ah, o Bozo não te contou? É, os grupos dos gados não falam a verdade, só falam a mentira. No governo do Bozo, nós tínhamos aqui quatro fábricas de fertilizantes. É, uma terra como o Brasil, que tem um agro forte, nós temos que ser autossuficiente nisso. Mas o que é que o Bozo e o Paulo Guedes fizeram? Eles fecharam três fábricas e uma eles venderam. Por que não? Vamos comprar de fora. Pra que gerar emprego no Brasil? O Brasil tem que morrer. Esse país aqui tem que acabar. Vamos vender o país para os estrangeiros? Vamos vender a energia, vamos vender os portos. Queriam vender o porto de Santos, vender o porto de Itajaí. O porto de Itajaí está fechado. Vocês sabiam que o porto de Itajaí está fechado porque o Paulo Guedes fechou? Agora o Lula está fazendo de tudo para reabri-lo. Ah, você não sabia, gado? Não! Eles queriam quebrar o porto. Vamos quebrar e depois nós vendemos. É, quem sabe a gente ganha alguma coisa lá fora, né? Aí agora o Lula dá umas uma canetada. Porque esse sabe usar... Esse sim é o verdadeiro patriota. Não, vamos gerar emprego aqui porque o último governo do Bozo, ele gastou 25 bilhões de dólares em fertilizante, gerando emprego na Rússia, gerando emprego na Europa, gerando emprego em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil não. Deixou 30 milhões na fome e na miséria. E eles iam deixar mais. Meu amigo, Deus livrou o Brasil. Deus livrou o Brasil desse destruidor, desse devorador, dessa alma aceposa. Agora o Lula deu uma canetada. Um, nós não vamos mais. Agora nós vamos plantar os nossos fertilizantes, e eles vão nascer, e nós vamos ser autossuficientes. Esse é o patriota. Gerando emprego no Brasil, investindo no Brasil, e sendo autossuficiente. Quem é patriota aí? Quem é o patriota? Fala pra mim, gado. Fala pra mim. Quem é o verdadeiro patriota dessa nação? Um cara que pegou o Brasil do jeito... O agronegócio. O agronegócio, ano passado, 140 bilhões de exportações, bateu recorde. É, no governo do comunista. Calma que só tá começando o governo do homem. Dali Lula, que Deus abençoe o Brasil, e livre a todos de todo o bolsonarismo. Se vocês quiserem investir num país que vai crescer, vocês podem investir em fábrica de fertilizante. Porque nós queremos deixar de ser importador. O ano passado foram 25 bilhões de dólares que nós pagamos, sabe, para importar fertilizante para o Brasil. Esse dinheiro poderia ter sido pago para empresários aqui dentro, que geram emprego aqui dentro, que geram salário aqui dentro, e que geram qualidade de vida aqui dentro. Legenda por Sônia Ruberti